A lavagem de dinheiro não é um crime isolado, sempre vem seguido de outras práticas ilegais que vão do jogo do bicho à corrupção. A atividade criminosa já colaborou para o desvio de muito dinheiro no país. Hoje, na segunda reportagem sobre a lavagem de dinheiro, vamos falar sobre algumas iniciativas para combater este crime. A teia de crimes que envolvem a corrupção fez surgir uma sofisticada indústria de lavagem de dinheiro, a serviço principalmente de políticos, empresários e servidores públicos. A lavanderia brasileira tem hoje estrutura profissional, com métodos cada vez mais difíceis de serem desvendados. Esse tipo de crime é muito bem planejado, inclusive com assessoria técnica do ponto de vista jurídico, do ponto de vista contábil, do ponto de vista econômico, para que necessariamente a busca desse recurso seja dificultada. Em 1998, a lei 9.613, a primeira sobre lavagem de dinheiro no Brasil, especificava quais eram os crimes que antecediam a prática. O tráfico de drogas, terrorismo e roubo mediante sequestro estavam entre eles. 14 anos depois, com a chegada da lei 12.683, as coisas mudaram em nosso país e as infrações consideradas menos graves também entraram na lista. A partir do momento que qualquer atividade que gere capitais de maneira ilícita possa ser tipificada como crime de lavagem de dinheiro, isso obriga inclusive as empresas a terem o maior cuidado, principalmente os bancos, as empresas que exercem atividades financeiras, com os recursos que eles estão recebendo para aplicação. Com a autonomia do crime, quem pratica lavagem de dinheiro pode ser condenado, mesmo que não haja condenação ou até mesmo abertura de um processo pelo crime antecedente. Reciclar as riquezas obtidas de forma ilegal por organizações criminosas e dar a elas uma legalidade de fachada, essa é a lógica da lavagem de dinheiro. A prática, que tem ganhado novos mecanismos cada vez mais sombrios, atualmente gerou aos cofres públicos um rombo na ordem de 43 bilhões de reais. Isso somente nos inquéritos que estão em curso na Polícia Federal. O crime de lavagem de dinheiro, na verdade, ele tem as quadrilhas, os organismos internacionais, eles têm se especializado cada vez mais. E a própria evolução tecnológica, esse fluxo de capitais hoje que se observa, facilitou muito. É o caso das moedas virtuais, como as bitcoins, e dos meios de pagamento, como cartões pré-pagos. Formas fáceis de fazer transitar fortunas, sem chamar atenção. Um recurso para tentar impedir a prática de lavagem é o uso de institutos jurídicos, como a delação premiada. Que se não houver uma possibilidade de algum tipo de réu colaborador, de testemunhas, de proteção à testemunha, delação premiada, algum incentivo para que se descubra, é muito difícil. O endurecimento da atuação do Estado no combate à lavagem de dinheiro tenta decifrar a complexa teia que, a cada dia, parece estar a um passo à frente das autoridades. Criação de instituições, como o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF, por exemplo, são ferramentas para evitar o afrouxamento da fiscalização. Uma verdadeira corrida contra o tempo. Como o Ministério Público e a Polícia estão se desenvolvendo também nos seus instrumentos de investigação, os criminosos também procuram sempre estar à frente desses instrumentos de investigação para justamente não serem descobertos.